Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sexy, doze long neck pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sexy, doze long neck pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Vem com a seresta do Dong Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte, trato coração quebrado Fuma bunda forte, várias bunda no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com a cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fuma um vape com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem um mó bundão Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foge, depois fuma um balão Fico com tesão no brilho do cordão Vem pensar em romance, ela só quer papão Get it up, get it up, get it up, boy Tranquilão fumando do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar vem, é só me seguir Mamamama baby Foda que eu e ela era sal, era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou no meu flow, no estilo vertinho Criminal Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa vista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Fico com tesão no brilho do cordão Tô indo na sua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suada, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já preparei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gosta de leite moça, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e com carinho Nós dois do escuro Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovizinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovizinho Tô indo na sua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suada, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já preparei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gosta de leite moça, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e com carinho Nós dois do escuro Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovizinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovizinho Seu corpo suado e você por cima de mim Ou quem sabe o presente Vem com o Celestão Dudu Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim Mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei Eu sei que um dia você vai chegar Tá pedindo pra voltar Pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente Terá outra em seu lugar Terá outra em seu lugar Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente Terá outra em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro Mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Eu sei que um dia você vai chegar Sinto muita tarde fatalmente Terá outra em seu lugar Na, 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 na Na, na, na Oh, oh, oh oh, oh Terestão do Dong Seresta do Dong É pra se apaixonar E dançar com o ladinho Vem, vem Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que o meu coração não é de papel E a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tenta tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão, tenta tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que o meu coração não é de papel E a chuva mole e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tenta tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão, tenta tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Me FREGAM! E o mesmo generosity em vão, tenta o que aguardou Todos os dias desde quando você foi Fui embora sem me despedir Eu não sei o que fazer Mas o que eu sei é que eu quero você Agora é tarde, baby Não adianta mais Você errou, eu sei, errei Esquece, vem pra mim Vem pra mim Mas talvez eu volte se você não desistir Desistir jamais Oh, vem pra mim Oh, vem pra mim Com você eu sou livre E o meu corpo perde o controle total Eu vou voando na velocidade do som Você errou, eu sei, errei Mas eu já te esqueci Vem pra mim Sorrindo mais Muito obrigada por você não desistir Desistir jamais Oh, vem pra mim Oh, vem pra mim Sorrindo mais Muito obrigado por você não desistir Desistir jamais Oh, vem pra mim Oh, vem pra mim Eu mudei, mudei sim É verdade, eu vim Agora eu te quero só pra mim Eu mudei, mudei sim É verdade, eu vim Vamos juntos pro fim Sorrindo mais Muito obrigado por você não desistir Desistir jamais Oh, vem pra mim Oh, vem pra mim Sorrindo mais Muito obrigada por você não desistir Desistir jamais Oh, vem pra mim Oh, vem pra mim Com você eu sou livre E o meu corpo pede o controle total Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou me chamar, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Vamos de mais sucesso! Vendo a serência do Dung É um sucesso atrás do outro A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Um abraço para colchões Eu tô lá e pelo meu parceiro Caçampaiô Alô meu parceiro Buia Bovinos D.K. Estúdio Gravações Bora, Cláudio A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Serença do Dong É pra se apaixonar E dançar coladinho Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo Meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Rouve essa canção que eu te fiz No meu coração fez um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Hoje eu estou tão feliz Se você quiser Vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Te namorar Te namorar Te conquista Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz O meu coração fez um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Alô, Fale Santana Estética, chama Um abraço, meu parceiro da DW Modas Se eu acho assim, tá no louco Um abraço, meu parceiro Pablo Iphones Esse é estourado Alô, autoescola Mori É a melhor de feira, pai Fico pensando um jeito de te falar Mas senti magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá, que eu quero mais ficar sozinho E pensar o melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça disso, pode crer Eu só te quero bem, também Eu só te quero bem, também Fico pensando um jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá, que eu quero mais ficar sozinho E pensar o melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça disso, pode crer Eu só te quero bem, também Eu só te quero bem, também E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais da mente Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando Tá judiando de mim Não tem amor 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 De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar Eu vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois Em uma só palavra Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Desgastou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Vem com o serestão do dong É pra se apaixonar e dançar coladinho Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza ao nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu E a gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu E a gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Eu sei que a gente nem ligou Mas nessa reunião O coração faltou E decidiu por conta própria Te amar foi a todo vapor E quando a boca beija não quer nem saber Se tá namorando, se vai só ficar É a mesma entrega É o mesmo prazer Mas deixa eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você Voltou ser pra você também se apaixonar Se não eu corro sério risco de sofrer Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro só tá parecendo Meu coração te namorar faz tempo E quando a boca beija não quer nem saber Se tá namorando Se tá namorando, se vai só ficar É a mesma entrega É o mesmo prazer Mas deixa eu vou me virar Ou pelo menos tentar Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você Voltou ser pra você também se apaixonar Se não eu corro sério risco de sofrer Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro só tá parecendo Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você Voltou ser pra você também se apaixonar Se não eu corro sério risco de sofrer Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúme de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro só tá parecendo Meu coração te namorar faz tempo Tchau! 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 Tchau, tchau.